Agora 7h37, a gente volta a falar com o Felipe Brandão, ele tá no Terminal Marítimo de Salvador. Felipe, a fila tá grande aí, né meu filho? A situação tá difícil pelo ferry boat. Pois é, Adriana, a gente já mostrou a rodoviária, já mostrou um pouquinho aqui como é que tá a situação no ferry boat. Então vamos mostrar de novo, olha só. A fila continua muito grande realmente. Acabou de sair mais um ferry boat fazendo a travessia, aí Salvador, Ilha de Itaparica. A fila continua, muita gente com bagagem. E um detalhe, viu Adriana, apesar do tempo agora estar muito bom, olha só. O sol já abriu, o tempo não está mais nublado, mas choveu bastante de madrugada, viu? E olha só como é que fica aqui. Muita água, então os carros têm que passar com bastante cuidado aqui por conta dessas poças de água, até pra não molhar as pessoas que estão por aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro Geógio Luiz me acompanhar aqui, que a gente tá mostrando ao vivo a situação do ferry boat. E vamos andar aqui pra poder conversar, Adriana, com as pessoas que estão aqui na fila de carros, porque não são somente os pedestres que estão aqui, tem muita fila. Olha só a gente que tá aqui no carro e realmente o motorista tem que ter paciência aqui. Eu vou conversar com o motorista que tá aqui parado. Bom dia, como é seu nome? Nelson. Nelson, você tá indo pra onde aí com a família toda? Salinas. Tá indo pra Salinas. Como é que tá essa fila aí? Você tá desde que horas aqui esperando pra conseguir atravessar? Seis e meia. Seis e meia da manhã você tá esperando? Isso. Bom, o que você acha aqui? O que você tá achando aqui do serviço do ferry boat? Você acha que a melhor opção mesmo é fazer a travessia pelo ferry boat? Rapaz, eu acho que já deveria ter feito já a ponte. Entendeu? Eu acho que já tá saturado já esse ferry boat. A gente já passou o transtorno do Carnaval e outras épocas também. Ainda continua passando a mesma coisa. Mas não tem jeito, tem que curtir o São João com a família. É, tamo sem opção, né? Pois é, Adriano. A gente tá vendo aqui o motorista que tá aqui desde as seis e meia da manhã esperando, aguardando. Mas não é só ele não. Olha a quantidade de gente que tá aqui. Mais um pessoal aqui esperando. Vocês estão indo pra viajar pra onde? Bom dia. Bom dia. Pra Barra do Gil. Barra do Gil. E aí, como é que tá a fila? Desde que hora? Horrível. Desde seis e meia. Continua no mesmo jeito. Ninguém melhora isso aqui. Desde seis e meia da manhã. A reclamação é grande aqui com a demora? Demora muito grande. Não tem jeito pra curtir o São João. Tem que ter paciência. Todo ano é isso. Toda vez o feriado é essa coisa. Aí, tá vendo só, Adriana? Todo ano é isso. O pessoal reclama bastante, mas não tem jeito. É a época de São João. Não tem o que reclamar. O pessoal já deixa o trabalho. Vai ter esse feriadão aí. Desde a quarta-feira eu já curti no São João. E já deu pra perceber que o movimento tá grande aqui no Ferribolt, viu? É verdade, é verdade. Felipe mostrando aí como é que tá em frente ao Ferribolt. E ele falou a verdade. Não tem opção, porque pela BR-324, que seria uma saída, não tem condição. Não existe a menor possibilidade. Já mostramos imagens da BR-324. Completamente parada. Anda 10 quilômetros. Anda um pouquinho. Para um pouquinho. E lá vai mais engarrafamento. Lá vai congestionamento. Essa é a fila aí em frente ao Ferribolt. As pessoas vão fazer a travessia. E eu vou te contar, viu? Haja paciência. Isso. Tá feia a coisa, né, filho? Tá? Tá mal, né? Tem jeito não, filho. Tem jeito não. Você escolheu aí, ó. Bom, quem fica na capital, quer curtir a festa, tem o Pelourinho com o São João de Graça. Tem muitos artistas. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando pra você que quer ficar, quer curtir a festa, o São João aqui em Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre as atrações de hoje no Pelourinho, tá bom? Agora, 7h40, logo mais às 7h15 da noite, tem as emoções da novela Rebelde. Confira uma prévia do capítulo de hoje. A gente prometi a mãe do Tomás. Leila, você tá aqui. Uma ótima notícia. Ei, prima. Eu tenho uma surpresa pra você. Não, não vou falar. Só pessoalmente. Você não tem a menor ideia do que seja? Não sei, eu tô com a sensação estranha. Em um encontro, pode mudar a vida de Tomás. Tomás. Hoje, 7h15 da noite. Rebelde. Agora, 7h41. Hoje, amanhã, a gente vai estar dando dicas pra você evitar doenças que são muito registradas no São João. Por exemplo, agora você vai saber um pouquinho mais sobre a conjuntivite. Não estrague a sua festa. Pra evitar doença, pra evitar, né? Se possível, procure não ficar no meio de muitas pessoas. Lave quando puder, quando possível, o rosto e as mãos. Jamais, ó, aquela coçadinha nos olhos. E para as mulheres, não compartilhem maquiagem como rímel, delineadores, tá? Tudo isso, pode passar, você pode pegar uma conjuntivite e ficar com um olhar nada bonito neste São João. 7h42. Bahia no ar vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta com muito mais informação, mais imagens exclusivas, mostrando o movimento de saída da cidade, das pessoas que querem curtir a festa junina no interior do estado. Até já. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Viu só? O governo faz mais, pra quem mais precisa. Governo da Bahia, terra de todos nós. Legenda Adriana Zanotto com Ana Paula Farias e Marcos Pimenta. E a partir das 11h20 da manhã, você acompanha as principais notícias do nosso estado, no Hoje em Dia Bahia. Não é bom demais? Esperamos você. No Hoje em Dia. De volta com o seu Bahia no ar, desde as seis e meia, com informação pra você, pra você que mora nesta Bahia linda e maravilhosa. E agora vem uma informação importante, é um aviso, a vacinação da tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba vai ser interrompida durante o feriadão, né? A imunização, os postos estarão abertos, mas a imunização só volta a ser feita na segunda-feira, dia 27 e segue até 22 de julho. Crianças de seis meses a um ano de idade, que nunca foi vacinado ou quem pretende viajar para o exterior, devem tomar a vacina. Segundo o Ministério da Saúde, os índices de vacinação estão baixos. Três estados brasileiros estão com a cobertura abaixo de 50%, ou seja, menos da metade da população alvo recebeu a vacina. A Bahia está em primeiro lugar com 44,18%, seguida do Rio de Janeiro com 43,63% e Ceará com 35,34%. Vai estar em terceiro, né? E aí vai. E aí. Ceará que está realmente precisando crescer a vacinação. No período junino, além de aproveitar as divertidas tradições, é preciso que a população fique bem alerta em relação aos manuseios com os fogos de artifício, com as fogueiras, para evitar incêndios, né? Sobre esse assunto, a gente fala melhor aí com a repórter Luíze Calegari. Oi, Luíze.